Ei, você já se perguntou se o seu cachorro te entende e quantas palavras eles entendem? Nós já vamos explicar tudo isso nesse novo vídeo do Perito Animal. Vamos lá! Dizem que os cachorros se parecem com o seu tutor, seja por causa dos seus hábitos, da sua aparência ou de características semelhantes. Às vezes você pode até olhar o seu cachorro e pensar que a única coisa que ele precisa para ser idêntico a você é se sentar e conversar contigo. Mas a verdade é que os cachorros são capazes de entender muito mais palavras do que você imagina. Embora eles não possam responder da mesma maneira que a gente, isso não significa que eles não entendam. Eles podem entender as ordens básicas com facilidade, como sentado, deitado ou parado, por exemplo. Existem vários estudos que foram realizados sobre o tema. Já sabe-se que os cachorros processam as palavras de uma forma semelhante aos seres humanos. Eles coletam a informação sobre a própria palavra e, subsequentemente, realizam um processo de compreensão. Então, eles usam o lado esquerdo do cérebro para entender as palavras que escutam e, no lado direito, eles começam a entender essa entonação. Quando esse processo é realizado, eles começam a ter uma ideia sobre a intenção daquela pessoa que fala com eles. Além disso, os cachorros também entendem vários sinais com facilidade e rapidez se estiverem condicionados para isso. O reforço positivo, ou seja, reforçar um comportamento com guloseimas, palavras gentis, brinquedos e carícias é um excelente incentivo para essa aprendizagem. E vários estudos comprovam que a sua eficácia é muito maior do que a punição. O estudo mais conhecido sobre esse tema foi feito pelo psicólogo Stanley Koren, famoso pela publicação do seu livro A Inteligência dos Cães. A sua análise se concentrou em estudar a capacidade e a inteligência que os cachorros possuem para aprender novas palavras. Nessa pesquisa, Koren mostrou que os cachorros são capazes de entender aproximadamente 160 palavras se eles forem devidamente estimulados. Também mostra que os cachorros acham muito mais fácil entender algumas palavras relacionadas a objetos específicos, como osso ou bola, enquanto para eles também é mais difícil entender aquelas que têm a ver com formas abstratas, como mel ou tristeza, por exemplo. Koren também descobriu que os cachorros acham mais fácil aprender palavras que começam com consoantes fortes, como P, T, C, K e Q, enquanto aquelas mais suaves como F, S, R e L são um desafio maior para eles. De qualquer forma, eles aprendem as palavras mais rapidamente quando elas estão sozinhas do que quando elas estão combinadas com outras. Significa que você pode ensiná-los mais facilmente se você disser comer ao invés de vamos comer. E por que isso acontece? Porque os cachorros retém as palavras através de um processo chamado mapeamento rápido. Isso ocorre quando nós frequentemente repetimos algumas palavras e as relacionamos a uma ação ou objeto. Então, durante um treino é muito importante que as palavras de cada ordem soem diferentes umas das outras. Agora que você já sabe quantas palavras os cachorros são capazes de entender, você pode se perguntar se acontece o mesmo com todas as raças. A verdade é que essa pesquisa realizada por Koren também revelou que existem algumas raças de cachorros que são mais propensas a entender palavras. Os poodles, o pastor alemão, o border collie, o labrador e o doberman demonstraram uma maior capacidade de desenvolver um amplo léxico comparado a outras raças. Mas é claro que isso sempre vai depender de um treinamento adequado e de estímulos do cachorro desde cedo, além da raça. Falando nisso, nós não poderíamos deixar de mencionar Chaser, o cachorro de John Piller, professor de psicologia na Walford College, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele é capaz de reconhecer mais de mil palavras sem cometer erros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos!